Olá, aqui é o Marcos Kim, hoje é dia 29 de setembro de 2023, sexta-feira, sexta-feira é bacana, hein? E hoje eu quero mostrar para vocês, basicamente é uma dica, porque alguns dias atrás eu fiz um doce de banana, porque amadurou bastante banana aqui, para não jogar fora, eu fiz uma bananada para comer de colher, e aí eu coloquei 40% de açúcar da massa de banana, mas acontece que a quantidade de doce ficou muito grande, né? E aí, depois que eu terminei o vídeo, uma semana depois, eu resolvi pegar novamente essa bananada, e voltei a cozinhar, aí eu cozinhei por mais uns 15, 20 minutos, para ela endurecer um pouco mais, e aí, coloquei um pouquinho de água para não queimar o fundo da panela, e enrolei em papel, porque ela ainda, como tem pouco açúcar, ela não endurece muito, né? Então eu embrulhei em papel, tá? Para fazer doce mais durinho, aí eu deixei, eu acho que uma tarde, estava um solzinho bom, deixei na bandeja e deixei no sol, para poder secar um pouco, e agora ficou um efeito bacana aqui, olha, ele secou, né? Ó! Ficou bacana, agora já dá para tirar do papel, eu usei esse papel manteiga, tá? Esse aqui, ó, papel manteiga, cortei em pedacinho, aí estava bastante mole, então eu cortei em compridinho e enrolei, para não colar um no outro, né? Mas agora, já dá para tirar do papel, e aí fica mais fácil de comer, olha aí como é que ficou, e agora ficou bacaninha, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, Então ficou uma crostinha, e dentro, molhadinho, Ficou perfeito! Então, é uma dica, se tiver bastante banana madura, cozinha, eu cozinhei, acho que a primeira vez, deu 50, uma hora, basicamente, descansou, aí, comeu uma parte, como é de colher, né? Mas depois, é muita coisa, e, então, fiz esse docinho, voltei no fogo, cozinhei mais um pouco, enrolei no papel, é... manteiga, e agora, olha, tem bastante docinho, e ficou isso aqui, legal, né? Era isso, gente! Até a próxima! Tchau, 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 tchau.